Agora são 2 horas e 15 minutos, voltamos a falar ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, onde acaba de ter início a reunião ordinária desta quarta-feira. A reunião foi... Agora 2 horas e 17 minutos, estão reabertos os trabalhos aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Neste momento, o deputado João Leite lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. O deputado Virgílio Guimarães, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Carlos Pimenta, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante das mensagens números 200, 201 e 202 de 2022, encaminhando os convênios que especifica aprovados em reunião do CONFAS. O projeto de lei número 3.761 de 2022 e emendas ao projeto de lei complementar número 75 de 2021, respectivamente, do governador do Estado. Dos ofícios números 907, 908, 909 e 910 de 2022, encaminhando o projeto de lei complementar número 82 de 2022. O projeto de lei número 3.766 de 2022, o projeto de lei complementar número 83 de 2022 e o projeto de lei número 3.767 de 2022, respectivamente, do presidente do Tribunal de Contas e de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de resolução número 186 de 2022, os projetos de lei números 3.699, 3.751, 3.752, 3.752, 3.754 a 3.760, 3.762 a 3.765 e 3.768 a 3.773 de 2022. Os requerimentos, números 11.195, 11.196, 11.199 a 11.203, 11.207 a 11.227, 11.231 e 11.233 a 11.249 de 2022. Os requerimentos ordinários, números 1.258 e 1.260 de 2022 e comunicações das comissões de educação, de desenvolvimento econômico e de segurança pública e do deputado Betinho Pinto Coelho. A seguir, suscita a questão de ordem o deputado Virgílio Guimarães, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do ex-deputado federal e ex-prefeito de Uberlândia, Zaire Rezende, após o que procede-se a homenagem póstuma. Proferem discursos os deputados Carlos Pimenta, Virgílio Guimarães, Cristiano Silveira e Bruno Engler. Não havendo outros oradores inscritos, passe a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisões, duas, determinando a anexação do projeto de lei nº 3.057 de 2021 ao projeto de lei nº 3.399 de 2021, por guardarem semelhança entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do governador do Estado e determinando a anexação do projeto de lei nº 3.408 de 2021 ao projeto de lei nº 3.644 de 2016, por guardarem semelhança entre si. Informo ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 11.195, 11.199 a 11.202, 11.207, 11.210 a 11.227, 11.231, 11.233, 11.236, 11.239 e 11.242 e 11.248 de 2022. Da ciência das comunicações hoje apresentadas pelas comissões de educação, de desenvolvimento econômico e de segurança pública, defere cada um por sua vez os requerimentos ordinários números 1.258 e 1.260 de 2022. Isso posto, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 1º de junho, às 14 horas, com a ordem do dia regimental, levanta-se a reunião. Em discussão, a ata, não havendo, quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Não havendo correspondência ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder as palavras aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra o Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado professor Cleiton. Com a palavra o deputado professor Cleiton. Na sua ausência, com a palavra o deputado Virgílio Guimarães. Sr. Presidente, nobre deputado, delegado dele, senhoras deputadas e deputadas. Continua, evidentemente, em debate, em diversas audiências públicas feitas na região de Belo Horizonte, de Nova Lima e aqui da própria Semana Legislativa, o debate a respeito da preservação da Serra do Curral. Eu queria, já aqui, mais uma vez, tocar nesse assunto, até porque eu creio que é um assunto muito emergente, muito atual, muito necessário. E, quem sabe, todo esse movimento em torno da proibição, da entrada em funcionamento, da misa, seja até extremamente positivo para uma discussão mais ampla sobre a ocupação da Serra. É uma questão que se arrasta. Belo Horizonte tem, na Serra do Curral, sua moldura, o seu patrimônio histórico. O próprio nome da Serra, Serra do Curral, deriva de Curral del Rey, que está na origem de Belo Horizonte. É um símbolo de nossa natureza, de nossa paisagem, de nossa história. Não só por isso, como também toda a ocupação urbana deve ser analisada e vista nesse sentido. Eu tenho tido aqui uma posição de que é preciso ter uma solução urgente. Por isso mesmo, não creio que o caminho melhor seja a constituição de uma CPI de 120 dias para analisar os termos da concessão da licença de instalação da tamisa. É algo muito específico, algo de uma concessão feita, já feita. E, naturalmente, nós teremos um período agora de um mês e meio, ou seja, 45 dias até o recesso. Depois, voltaria, teríamos o período de agosto, setembro. O período da CPI já seria durante as eleições. Para chegar a conclusões a respeito de um aspecto apenas, que é o aspecto da concessão da licença de instalação. Quando eu creio que nós temos que dar resposta é para deter a degradação da Serra do Corral. Não é saber se aquele episódio foi... Eu, inclusive, tenho os dados que dispusam, não precisou de CPI para eu próprio sair verificando o que aconteceu, o que não aconteceu. Belo Horizonte, Minas Gerais, tem uma legislação que é exemplar em termos internacionais a respeito desse mesmo assunto. Tem uma equipe séria, não só nos membros do Copom, mas também na Secretaria Marília de Carvalho, que é uma pessoa que cumpriu a lei. Se a lei permite aquilo, não deveria ou deveria, compete ao legislativo alterar essa lei. Então, sem nenhuma questão de se barrar a CPI, etc. Mas é porque eu creio que se nós precisássemos de esperar até o final do ano, quase o final do ano, em novembro, para saber o que aconteceu, para tomar uma medida, isso perderia, inclusive, esse momento importante que nós vivemos. Portanto, defendo que nós, da Semana Legislativa, devemos ter uma atitude agora, atitude que está ao alcance das nossas mãos, que independe de uma investigação longa, depois até pode fazer. Se alguém acha que deve investigar, que teve algum mal feito, que o faça. Mas as medidas têm que ser tomadas agora. Não é atribuir a outros, ficar cobrando que outros façam o tombamento, que outros façam a análise. Nós, legisladores, devemos fazer a nossa parte. Pode até o cidadão cobrar, cobrar desse ou daquele. Nós, deputados, não podemos cobrar de ninguém. Nós temos que cobrar de nós mesmos, de nós mesmos tomados a medida. Sei que existe na Assembleia, em tramitação, um tombamento via uma PEC. É um tombamento simples, que não dá nenhum detalhe, e não faz aquilo que precisa ser feito, que é a suspensão imediata disso. Sei também que existe uma emenda, que foi encabeçada, capitaneada, em bom momento, pelo nobre deputado Mauro Tramonte. Eu quero, aqui da tribuna, chamar a atenção, que nós precisamos nos unificar, tanto aqueles que defendem a realização da CPI, como os que defendem a emenda colocada pelo nobre deputado, encabeçada, que eu sou um signatário, concordo com ela, mas acho que ela é muito focada apenas na questão da mineração, não alcança a ocupação desordenada da especulação imobiliária, e não, e me parece assim, um pouco imediatista ao extremo, ela suspende todas as licenças, suspende tudo o que já existe, que foi dado, que não foi dado, enfim, ela não tem as mediações que uma lei consegue fazer. Portanto, sem querer atropelar a autoria de ninguém, chamando a todos para construirmos em conjunto, uma discussão junto, inclusive, com as administrações de Belo Horizonte, de Sabará e de Nova Lima, com o setor produtivo, com os defensores do meio ambiente, com os defensores de uma expansão urbana adequada e do conforto para os moradores, construímos uma PEC mais completa, que inclua uma lei complementar. Aí sim, a lei complementar, que faria uma espécie de plano diretor da Serra do Corral, é que é absolutamente necessário, não é apenas o tombamento da Assembleia, que faria um tombamento através de PEC, uma medida constitucional. Isso é ótimo, que suspenderia de imediato qualquer nova concessão, mas atribuiria a lei, uma lei complementar, portanto, uma lei com um poder constitucional para fazer as medidas, o que interromper, como interromper a exploração mineral já existente, qual? Minero de ferro, tem outras, areia, e a questão da água, como fica? Isso é uma lei. Nós devemos, portanto, trazar com dureza e responsabilidade. Responsabilidade com a Serra, mas também com quem investiu, com aqueles que dependem do emprego, com os municípios que precisam da arrecadação, e isso não é um... nem atribuindo, é uma pesquisa que não tem efeito algum, a não ser o conhecimento daquilo que se fez, que já está feito, mas que vá muito além de uma CPI, que é uma comissão de inquérito, de investigação, de estudos, isso é bom, mas depois vai... depois dessa CPI pronta, ela vai sugerir diretrizes, diretrizes que nós já temos, acúmulo suficiente hoje, para saber quais são. A primeira delas é a suspensão de qualquer nova licença de operação. Essa que já foi dada a licença de instalação, que já está dada, mas não poderá ter de operação, ponto, acabou. Isso a gente coloca na PEC, suspende até... A lei, uma lei sim, que terá artigos, que terá... que terá uma regulamentação detalhada, discutida, enquanto isso não se faz nada. Suspende tudo, não só do minério de ferro, mas qualquer mineração na sede do qual, e qualquer empreendimento novo imobiliário. suspende. E até fazer uma lei, sim, adequada, equilibrada, que preserve aqueles que já investiram, que coloque, inclusive, compensações adequadas. Nós não queremos ser uma espécie de espanto de investimento. Nós precisamos de investimento, que é a maneira saudável de gerar emprego, gerar renda, de superar a crise fiscal de Minas. É com investimento, é com crescimento econômico. O jeito correto de aumentar a arrecadação sem reclamar é produzindo mais, não é dando um aperto fiscal, não é a voracidade tributária, nada disso. O caminho saudável e, digamos assim, satisfeito para aumentar os impostos, que é uma coisa desagradável, tanto que é imposto. Imposto é obrigatório, alguém o impõe. não é uma coisa proposta, ninguém vai atrás porque gosta, mas, através do investimento, do crescimento econômico, quem fatura mais, alegremente, paga mais imposto de renda, recolhe mais o ICMS, eles estão produzindo mais. Portanto, nós temos aqui saber, com discussão muito detalhada, o que pode e o que não pode ser feito no âmbito da sede do Curral, e mais do que isso, sem infinitas disputas judiciais. Quais são os exatos limites? Quais são as implicações de um tambamento? Vamos aproveitar e fazer tudo isso agora. Então, eu chamo aqui a uma discussão conjunta, inclusive com aqueles que já são autores, assumindo as respectivas autorias de uma maneira conjunta, a nobre deputada Ana Paula, que é uma pessoa com a maior seriedade, um dos maiores ambientalistas que essa casa já teve, o nobre deputado Mauro Tramonte, tantos outros que se preocupam com esse tema, vamos fazer uma autoria conjunta de uma PEC que supere as limitações que estão colocadas, que produca os efeitos imediatos, mas que, ao mesmo tempo, coloque, digamos, caminhos, caminhos responsáveis com a serra, responsáveis com o emprego, com a população, com as atividades econômicas. Portanto, aqui, já, inclusive, estou promovendo discussão com diversos setores, o setor mineral, com administrações e técnicos dos municípios envolvidos, sobretudo de Nova Lima, que é o mais fortemente alcançado por isso, mas também pessoas que conhecem, que são urbana de Belo Horizonte, de Sabará, e pensar através de uma PEC soluções equilibradas e conjuntas. Só um dispositivo condicional pode fazer isso. Por exemplo, a transferência do direito de construir, que vai, aquele que for afetado pela interrupção, por novos obstáculos a investimentos imobiliários, tem que ser compensado. Isso aí não é da minha parte fazer do Brasil um espaço de se espantar o investimento de saudade. Mesmo os investimentos minerais têm que ter as suas compensações e tem aqueles que estão funcionando devem ter prazos determinados para haver sua interrupção, para haver a recuperação da área minerada, para haver a recuperação de meio ambiente, a recobertura florestal com o Mato Atlântico, enfim, tudo isso não é como uma tacada, uma declaração de um parágrafo, de uma PEC que vai resolver, que façamos o tombamento imediato, a interrupção imediata de qualquer novo licenciamento e atribuímos a uma lei complementar, aí sim que funcionará como algo que vai gerir daqui para frente a proteção de toda a serra do plural com exatos limites definidos com aquilo que pode que não pode como pode criando inclusive instrumentos de participação popular para a observação o acompanhamento e o controle de tudo isso portanto fica aqui o meu apelo não não tem qualquer pretensão de autoria nem de primazia de qualquer do que quer que seja mas de chamar todos que efetivamente estão preocupados e que tiveram iniciativas corretas e eu reconheço isso naqueles que já apresentaram o PEC já apresentaram emendas a PEC que já propuseram a CPI todos são igualmente preocupados com o futuro da Serra do Corral com o futuro da nossa cidade e da nossa região metropolitana para que conjuntamente possamos dar uma solução equilibrada eficaz e de progresso o progresso não só econômico mas o progresso também do bem-estar social e ambiental de nossa grande BH é a proposta que faço ao conjunto daqueles que estão empenhados nessa causa que é a causa de nós todos entendido com a palavra o deputado Carlos Pimenta meu caro amigo João Leite um grande abraço importante que que a gente utilize esse tempo que nós temos para que a gente possa discorrer debater as questões aí das nossas regiões do nosso estado mas João hoje eu quero usar talvez no máximo cinco minutos no meu tempo para poder falar sobre algo muito grave que está acontecendo aqui no nosso estado eu acabei de receber uma ligação do vereador presidente da câmara municipal da Jaiba o vereador Dezinho Dezinho da frente 3 ele mora lá no projeto Jaiba e é um dos baluartes é um dos guerreiros que sempre tem procurado este deputado sempre tem procurado oportunidades e espaços para poder falar sobre a situação desastrosa a situação desesperadora da estrada de Jaiba do projeto Jaiba até o município de Jaiba e também até o município de Matias Cardoso Dezinho já esteve que várias vezes nós tivemos com o secretário de infraestrutura o Fernando Marcato nós garantimos com o governador do estado de Minas Gerais governador Sema recursos no valor de 74 milhões de reais para fazer a restauração total da MG 401 que liga Janaúba até o porto de Manga e Matias Cardoso e desta estrada até o projeto Jaiba o projeto foi licitado e uma empresa ganhou a licitação o governador deu ordem de serviço e esta empresa está em banho-maria iniciando seus trabalhos numa das estradas mais importantes que nós temos no Brasil porque ela dá escoamento a toda a produção do projeto Jaiba a empresa começou tampando um buraquinho já causou assim uma certa preocupação o pessoal lá da Jaiba será que nós lutamos tanto nós brigamos tanto para que o governador autorizasse o tapa-buraco mal feito nessa estrada que passam centenas de caminhões por mês centenas de carros pesados carretas transportando as frutas do projeto Jaiba para o mundo todo tivemos novamente aqui o secretário Fernando Marcato uma pessoa espetacular juntamente com o diretor geral do DR o Robson Santana falou não nós não vamos fazer tapa-buraco nós vamos fazer a restauração nós vamos tirar toda aquela capa de assalto que já não existe mais e vamos recompor a base e vamos fazer uma nova recapeamento uma nova restauração isso aí já foi decorrido há alguns meses meu Jesus eu não estou entendendo e cheira agora o Dezin legitimamente com razão me liga e fala assim doutor Carlos o pessoal vai fechar novamente essa estrada eles fecharam a estrada algum tempo atrás um movimento vigoroso um movimento legítimo das pessoas que moram no projeto Jaiba porque eram todos os carros quebrando quebrando o feixe de bola quebrando a suspensão estourando as rodas estourando o pneu e o pessoal cansou e agora a empresa foi para lá e está começando a fazer esse mel de coruja é verdadeiramente um mel de coruja o povo não está com paciência e a população quer fechar novamente a estrada que dá acesso ao projeto Jaiba então eu quero neste momento meu caro João Leite fazer um apelo eu vou mandar o ofício que o Dezin me encaminhou vou mandar esse vídeo para o secretário Fernando Marcar pedindo a ele que chame a empresa fala olha se vocês não querem topar o serviço se vocês não tiverem competência para poder iniciar o serviço pelo amor de Deus saem do processo há do espaço para outras grandes firmas porque isso não é de graça não são 74 milhões do povo mineiro que o governador Romeu Sema garantiu para poder restaurar a MG401 de Janaúba até Matias Cardoso e a via de acesso asfaltada do projeto Jaiba muito bem outro assunto rapidamente eu estive ontem com o diretor geral do DR doutor Robson Santana e fui muito bem recebido o doutor Robson recebeu a solicitação do prefeito de Montes Claros Humberto Soto dos vereadores de Montes Claros do povo de Montes Claros principalmente do distrito de São João da Vereda e vai determinar a confecção do projeto técnico projeto arquitetônico técnico tudo isso para poder nós termos o asfalto de Montes Claros a coração de Jesus passando pelo distrito de São João da Vereda mas hoje neste momento eu quero também levar uma outra solicitação ao doutor Robson Robson Santana diretor do DR a pedido da população de Itacambira principalmente o vereador Leandro presidente da Câmara Municipal de Itacambira que nos apresenta uma outra demanda muito justa que é o asfaltamento da MG 608 que liga Itacambira a 367 no município de Caçaratiba interligando o norte de Minas com o vale do Jequichon é uma estrada fundamental só para se ter uma ideia quem está em Montes Claros e quer ir por exemplo a Capelinha quer ir por exemplo a Leme do Prado a Turmalina a Minas Nova tem que descer de Montes Claros a Bocaiúva de Bocaiúva pega uma estrada de mais de 100 km a 367 lá embaixo quase bem perto de Diamantina e sobe novamente quase 300 km para chegar neste ponto e essa estrada essa 608 se for asfaltada vai ser uma uma linha reta de Montes Claros a 600 a 367 né lá no Jequichonha e o doutor Robson também viu com bons olhos e determinou o estudo para que seja também autorizado o projeto técnico dessa estrada 608 um grande sonho de todo o Norte de Minas de Jequichonha porque nós vamos interligar duas regiões duas duas regiões irmãs duas regiões em que a gente precisa efetivamente do apoio governamental então estou muito feliz hoje pelo pela estrada a 657 de Montes Claros Coração Jesus a 608 de Itacambira a DR 367 de Caçaratiba mas eu estou muito triste em ver que a empresa que ganhou a licitação uma licitação de 74 milhões para poder colocar para poder restaurar a nossa estrada essa estrada tão importante essa empresa está fazendo corpo mole essa empresa não está acompanhando o ritmo do governo de Minas o ritmo do DR e o ritmo da CEIF João até o dia até o dia 9 e 9 e 10 até o dia 10 desse mês quando estaremos em Nanuque participando de uma grandiosíssima audiência pública sobre a volta do trem baiano ligando todo o estado da Bahia todo o estado do Espírito Santo a Nanuque vai ser uma audiência histórica e você vai ver o povo de Nanuque reivindicando e aplaudindo essa participação de vossa excelência da comissão deste deputado em favor de toda a região do rolo do Mucuri um abraço João Leite obrigado deputado Carlos Pimenta estaremos juntos em Nanuque com a comissão de ferrovias da Assembleia Legislativa de Minas a presidência passa a receber proposições não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 11.250 de 2022 da comissão de segurança pública 11.252 a 11.256 de 2022 da comissão de educação publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 2 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião agora são 2 horas e 46 Twin e 5 horas 16 horas organisation